oi meu nome é carinha bestia e esse é o nosso quarto vídeo da semana de powerpoint essa é uma série de 20 dias que chama por que ninguém contou isso antes que a gente fez uma semana só de dicas de word essa semana é o powerpoint vai ter outlook e excel se você perdeu alguma coisa passa no canal dá uma olhadinha que as dicas são bem interessantes se você curtir dá um curtir e compartilha o vídeo tá bom essa dica de hoje vai te ajudar a criar um vídeo com powerpoint com os tempos já certinhos para cada slide eu já ensinei você no meu canal a criar vídeo né é só salvar como mudar pra vídeo estava no canal do face e aqui a gente fica pensando mas quanto tempo eu preciso para cada slide se ele tiver um texto então o que eu faria se eu não soubesse esse recurso eu ia apertar um f5 ia pegar um caderno ia falar assim a pra esse slide deixa eu ver chegou aqui vou ler um dois três quatro cinco cinco tá bom segundo slide aí eu contar acho que seis sete sete segundos tá legal e aí eu ia aplicar cada tempo de acordo com as transições eu entrar aqui no transição de slides ia colocar a duração de cada um né se eu tivesse animações e a mandela avançar após x segundos tudo manualmente porém a gente tem um jeito de fazer isso bem mais automático assim ó eu vou clicar aqui em apresentação de slides e vai aparecer para mim um testar intervalos esse é o testador que vai contar os segundos para você como funciona é só apertar aqui ele vai desde o primeiro e já tá contando ó segundos um dois vou ler aqui ó melhoria de resultado através de dashboards beleza acho que deu certo conforme você dá um enter espaço qualquer coisa olha só você vai fazer a leitura ah eu acho que esse tempo tá legal aí você vai fingir que você é o cara que tá vendo o seu vídeo sua apresentação e assim você vai dando o tempo certinho que você tem para ler em cada slide depois que você terminar é só você ir apertando enter até terminar né ou eu vou apertar um ask aqui ele vai perguntar para mim se eu quero gravar esse tempo ao tempo total da apresentação foi de vinte e oito segundos você quer salvar os novos tempos sim eu quero agora se a gente analisar aqui no classificação de slides sete sete seis oito e assim você consegue gravar os intervalos sem precisar de um caderninho de anotações se mesmo assim você ver que algum deu errado é só você selecionar o slide que você precisa e lá no transições você vai diminuir ó ou aumentar um ou outro slide também sem precisar de recursos de caderninho de anotação extra espero que você tenha gostado testa lá na sua apresentação a acabei esquecendo de retomar com você o assunto de como é que eu faço virar um vídeo só salva como arquivo salvar como escolhe aqui no tipo de arquivo mp4 escolhe a pastinha é só esperar vai lá eu juro funciona por favor por favor por favor por favor